Todos falando em línguas estranhas neste momento Receba o santo Receba o toque do Espírito Santo de Deus Receba o toque do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sim 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 Receba o santo Receba o santo do Espírito de Deus Receba em nome de Jesus Receba neste momento Ao poder e ao santo do Espírito de Deus Oh meu Deus Come on, take a thing Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Get over here Get over here Receba o santo do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Receba o Espírito de Elias Receba o Espírito de Elias Receba o santo do Espírito Santo de Deus 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 Deus, Jesus Cristo, ao São, ao São, ao São, o Espírito de Alia, o Espírito de Alia, o Espírito de Alia, o Espírito de Alia, receba o Santo, e o Poder, e o Dalaltino, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo receba o salão e o poder em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo receba o poder e a unção o Espírito de Elias o Espírito de Elias o Espírito de Elias receba em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo receba nesta noite oh Espírito Santo de Deus this place is on fire este lugar está aí como fogo eu gostaria de ter lugar para colocar todos aqui na plataforma mas este lugar é muito pequeno em nome de Jesus coloque a mão na mão do seu irmão pastor put your hands together everybody in the audience put your hands together put your hands together stretch them in the air stretch them in the air levante bem alto oh my God oh meu Deus 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 Jesus 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 tu disseste tu disseste tu has never used my name ponte usado o teu nome Agora, eu vou ao meu Pai Use o meu nome Use o meu nome Use o meu nome O que você pedirá ao Pai No meu nome Ele vai dar a você Quantos aqui querem que Deus use a sua vida? Quando eu ainda era um jovem Quando eu estava ali em volta dos 20 anos Deus estava me enviando às nações do mundo E eu vim ao Brasil pela primeira vez Em 1960 Na cidade de Porto Alegre Ninguém tinha ouvido no Brasil Nós fomos ali a um terreno onde haviam exposições Eu tinha 29 anos de idade jovem Noite após noite daquela época 50 mil pessoas Nunca tinha sido ouvido falar sobre isto no Brasil Eles traziam os enfermos Em pequenos carros Eles traziam pessoas dos hospitais E colocavam ali os doentes no chão Os jornais ali em Porto Alegre Mostravam aquelas fotos Do cego que via O surdo que ouvia Os paralíticos que andavam Os médicos Eles vinham ficaram em pé Ali na plataforma E depois que as pessoas eram curadas As muletas Assim alto de muletas na plataforma Milhares Então eles checavam aquelas pessoas enfermas E no dia seguinte Então eram citados sobre eles nos jornais Eles não podiam entender Mas existiam ali milagres Mas existiam ali milagres Sacudiu a cidade de Porto Alegre Em 1960 E eu fui a uma ilha Não muito longe do Brasil Deus me chamou Deus me chamou A oeste das Índias Uma ilha chamada Grenada Uma ilha chamada Grenada Existia ali Apenas 35 mil pessoas Naquela ilha No Parque da Rainha Todas as noites 30 mil pessoas Estavam presentes A milha inteira Estavam se convertendo Eu estava no meu quarto orando Clamando Segurando a minha pequena Um jovem ainda Um jovem judeu Que Deus estava enviando As nações do mundo E eu estava deitado Ali no chão E eu disse a Deus 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 Eu não sei porquê Porque tu fala Porquê Porquê E eu disse Deus Eu sou órfão Eu tenho Não tenho pai Não tenho mãe Nunca fui para uma universidade Eu não tenho nenhum diploma Eu não sou nada Eu não sei esta noite Muitos de vós Se você quer que Deus Use a sua vida Você já se sentiu assim? Deus Eu não sou nada E o Senhor E o Senhor disse a mim Filho Você acredita que Deus fala às pessoas hoje? Ele me disse Filho Porquê Está desencorajado? Você é deitado no chão 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 Clamando para mim Porquê? A ilha inteira Está vindo às reuniões Olhe para esse povo Havia uma escola ali de surtos em Granada Com crianças ali Mais ou menos 30 Surdas e mudas Todas aquelas Todas aquelas crianças Foram curadas Deus me disse Olhe os jornais Eles estão contando a história ali Grande dessas crianças Porquê? Está de você desencorajado Eu sei esta noite Que a forma como Deus realmente pode te usar Você tem que passar essa experiência Você está pronto para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Eu disse Deus Deixa eu te dizer algo Eu disse Deus Deixa eu te dizer algo Aqui era Naquele dia Aquele pequeno Jovem judeu Eu não tinha ainda 30 anos de idade Naquela época Viajando nas nações do mundo As maiores multidões do evangelista Somente dois ou três pessoas mais no mundo Estavam sendo usados daquela forma Eu disse Eu disse Deus Olhe para mim Deus me disse Eu te amo Eu não sou nada Eu estava segurando a minha Bíblia Eu disse Deus Se eu pudesse ser Como um desses grandes homens da Bíblia Eu quero que Deus faça de ti Dê o teu destino claro esta noite Não apenas depende Não depende No Morris Or a Roberts Tommy Osborne Jerry Osborne Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth Qualquer um Sabe Deus é um Deus paciente E ele é um Deus que ama Certo? Amém E ele olhou para aquele pequeno garoto Ele disse Está bem Quem você gostaria de ser? Parecido com quem? Você disse que quer ser como alguém aqui nessa Bíblia Quem? Quem? Eu fiquei chocado Eu fiquei chocado Que Deus iria me responder assim Eu pensei por um momento E eu disse Deus Por favor Se eu pudesse ser como Abraão Deus me disse Abraão Por que você gostaria de ser como Abraão? Eu disse Olha aqui Que homem grande de fé Que homem grande de fé Uma fé tão poderosa Deus Olha para mim Eu disse Eu disse Eu não tenho fé o bastante Eu disse Tem alguma pessoa aqui esta noite? Que pode ser honesto Com Morris Que te ama tanto Quantos aqui sinceramente já disseram a Deus Eu não tenho fé o bastante Levante-me Sim 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 Todos nós Todos nós Agora Eu não vou te levar a vida de Abraão E a sua fé Eu vou deixar Para que o Senhor Talvez na sua misericórdia Deixe que eu retorne ao Brasil Eu não disse Que eu estava voltando Eu disse Talvez Você perdeu Uma boa oportunidade Para dizer amém Muito tarde Muito tarde Eu vou para outra cidade Onde eles me querem Deus disse Abraão Eu disse sim Deus disse Morris Você ama a sua vida Esposa Eu disse O que a minha esposa tem a ver com Abraão? Eu disse E o que a minha esposa tem a ver com fé em Deus? Deus Deus disse Três donos Vieram à tua casa Bateram na porta E disse a ti Me dá Teresa Nós ouvimos que ela é muito bonita E nós vamos pegá-la Nós queremos dormir com ela O que é que você faria? Deus me perguntou Ele disse Espere um momento Tu és Deus? Eu disse Tu sabes Eu disse O que eu faria Eu pegaria uma grande cadeira Crente ou não Eu ia matar a pessoa Ou o homem Você nunca vai chegar A minha esposa Vou te matar Deus disse É verdade Morris Eu sei que você faria isso Deus disse Abraão Abraão não fez Ele pegou a sua esposa Deu a sua esposa duas vezes E houve ali um grande silêncio No meu quarto Deus disse Está bem filho Quem você gostaria De se parecer Qual o personagem? Eu disse Deus esqueça Abraão Não se importe Esqueça Abraão Deus disse Tudo bem Próximo Eu disse Deixe eu ser como Moisés Deus disse Deus disse Moisés Por que você quer ser como ele? Agora lembre-se Eu estava ali no chão Sentindo-me ali Culpado Porque eu estava pensando Que eu não era Aquilo que deveria ser Deus disse Por que você quer ser como Moisés? Eu disse Olhe para Moisés Ele era um grande homem Ele era um grande homem Olhe como tu usaste Deus disse Você já me desobedeceu? Deus perguntou Quando eu te disse para ir a algum lugar E eu te disse para fazer algo Você já me desobedeceu? Eu disse Eu disse Não Deus me disse Moisés Desobedeceu Não olhe com esse olhar brasileiro Para mim não Deus disse Eu aparei a Moisés Eu mostrei a Moisés Minha glória E ele me desobedeceu E ele me desobedeceu Eu não pude deixá-lo entrar na terra prometida Vocês estão prontos para isso? Eu não posso te ouvir Amém Alguém aqui quer ser usado por Deus? Amém Quantos aqui sabem que Deus é paciente? Deus disse a mim Próximo Eu disse Ok Deus Esquece Abraão Esquece Moisés Eu disse Deixa-me ser como Davi Deus disse Davi Deus disse Davi Ah venha Seja honesto Quantos de vocês Quantos de vocês Já olharam em alguém aqui na Bíblia E disseram Deus eu quero ser apenas como aquela pessoa E disse Deus eu quero ser como esta pessoa Eu não posso te ouvir 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 Olha lá como ele desejava Olha lá como ele desejava-te Olha como o coração dele tentava alcançar a ti Eu disse Deus Eu disse Deus Eu não te busco bastante Quantos de vocês já disseram isso para Deus? Eu não posso te ouvir Quantos de vocês já disseram Deus eu não oro muito? Eu não te busco bastante Deus me perguntou Você já matou alguém? Eu disse Eu? 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 Deus disse Você já cometeu adultério? Deus me perguntou Eu disse Eu? Eu? Deus disse Você já pegou a mulher de um outro homem? Deus me perguntou Eu? 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 Deus me disse Davi fez Ele era um assassino Um adúltero Ele roubou a mulher de um outro homem Será que você está pronto para isso? Eu não tenho certeza Deixa eu te perguntar Quantos querem que Deus use a tua vida? Deixa eu te dizer o que aconteceu Eu comecei a chorar como nunca antes na minha vida E eu disse Deus Eu penso que eu estou começando a entender É sim aquilo que ele pode fazer de nós Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que parar por alguns momentos Vocês estão prontos para isso? Será que vocês estão prontos para esse tipo de revelação? Deus não está olhando aquilo que você é Deus não está olhando também o que você faz Mas a única coisa que ele está olhando É o que eu posso fazer de você É sim É sim Ele não se importa Se você não tem uma educação Deus não se importa Se você não tem estudo Ele não se importa Quem foi teu pai e a tua mãe E a única coisa que ele se importa É o que eu posso fazer com você através de Jesus Sim 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 Posso te dizer mais uma coisa? Vocês estão prontos para ir para a cama? Será que vocês podem receber mais uma revelação? Sim Então pronto Você quer ser usado por Deus? Vai ser uma coisa chocante Coloque a mão debaixo do seu queijo Faça assim Faça assim Faça assim Faça assim Faça assim Você pergunta Morris, o que é isso? Você pergunta Morris, o que é isso? Nesta noite Em nome de Jesus Pela graça de Deus No Brasil Você e eu Vamos tirar a máscara Yes Come on Come on How many do you believe it's time? Quantos acredito que chegou a hora? We get the mask off De tirarmos a máscara All right Very quickly Rapidamente Very quickly Did you know Você sabia That not One Disciple Que nenhum dos discípulos Roger Are you back there? Where are you? Wave your hand at me You can hear me back Thank you See this? You know what that means? Thank you It's one of my security people Not one That's fine Not one Nenhum Disciple Dos discípulos Not One Follower of Jesus Nenhum dos seguidores De Jesus Please don't Not one woman Nenhuma mulher Believe Acreditou That Jesus That Jesus Really was Who he claimed to be Verdadeiramente Era Aquele Que ele declarava Ser And not One Nenhum Acreditou In the resurrection Na ressurreição Ninguém Tenho Dez minutos Eu vou liberar O espírito De Elias Então Neste lugar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia Glória 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 Eu apenas Tenho um Miracle Eu fiquei aqui Meio estranho Esquisito Eu posso ler Minha Bíblia Sem os meus Meus óculos Eu fui curado Eu fui curado Assim que eu abri a Bíblia Meus olhos se abriram E a palavra Como saiu Daqui Da Bíblia Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Você precisa receber abundância Píblio 16 de Marcos 10 minutos Dez minutos Eu precisava mais dois dias aqui nisso Primeiro versículo Quando terminou Quando terminou o sábado Maria Magdalena Maria Madalena Salomé e Maria Mãe de Tiago Salomé Compraram especiarias Para ungir o corpo de Jesus No primeiro dia da semana Bem-se No primeiro dia Eles chegaram ao sepulcro E disseram Uma para a outra Quem removerá a pedra Mas quando eles chegaram ali Olharam A pedra já tinha sido removida Entraram no sepulcro Viram um anjo Sentado ali Vestido de roupas brancas Elas ficaram com medo E o anjo disse Não tenha medo Vocês estão procurando Jesus Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Ele não está aqui Vocês estão prontos para isso? Pergunta Pergunta Por que elas foram ali? Por que elas foram ungir um corpo morto? Porque elas não acreditavam Mas o que elas tinham que acreditar? Você pergunta Eu vou te dizer Vamos mais um pouco E o anjo disse Vão vosso caminho Diga aos discípulos e a Pedro Ouçam isto Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia Lá vocês o verão Como ele lhes disse Em outras palavras Antes de Jesus morrer Ele disse Eu vou ressuscitar E eu vou vos encontrar Na Galiléia Na Galiléia O que você está fazendo? O que você está fazendo? Depois do tubo Com especiarias Para ungir um corpo morto Você será que estão prontos para isso? Eu não perguntei se você era um batista Eu não perguntei se você era um metodista Eu não perguntei se você era um católico romano Eu não perguntei se você era um pentecostal Eu perguntei-se Será que você está pronto para isso? Versículo 8 Elas saíram As senhoras Três mulheres Elas fugiram do sepulcro Mas antes de irem, o anjo disse, no versículo 7, vão agora, diga aos discípulos, diga a Pedro, que tinha negado o Senhor, diga a ele, ele vai para a Galiléia, lá vocês o verão, aquelas três senhoras, correram, saíram do sepulcro, elas tremiam, vocês estão prontos para isso? E não disseram nada a ninguém, a ninguém, vocês não entenderam, vocês não entenderam, um anjo, falou para três mulheres, e disse-lhes, vão, vá, mas elas não foram, E elas não disseram O que você faria? Eu estou perguntando Se um anjo aparecesse a você E dissesse para você ir E dizer a alguém O que você faria? Você iria Mas essas mulheres não fizeram assim Irmão Serulo, o que você está querendo nos dizer? Eu disse que aqui não existia um discípulo Nem uma mulher Nem um seguidor de Jesus Que acreditou Leia o resto do capítulo Jesus Appears to Mary Magdalena Pedro e Maria Magdalena Que havia expulsado dela sete demônios Versículo 10 Ela foi E contou a eles Que tinha estado com Jesus Versículo 11 Será que vocês estão prontos para a palavra? Você está pronto para receber a palavra? Você está pronto para receber a palavra? Elas foram Quando ouviram Que Jesus estava vivo E foram visto Para elas não creram Vocês estão prontos para isso? Maria Magdalena Maria Magdalena Ouviu Ela corre e conta para eles Eu tenho visto O Cristo ressurreto Eu tenho visto O Cristo ressurreto Eles disseram Nós não acreditamos Tem alguém aqui Que quer ser usado Por Deus? Alguém aqui Quer ser usado Por Deus? Mais três minutos Ele aparece Jesus De uma outra forma A dois deles Eles saíram É uma palavra muito importante E eles voltaram E contaram aos outros Todo o resto Agora Todo o mundo Que tinha seguido a Jesus Que era um discípulo de Jesus Tinha ouvido a mensagem Ele está vivo Nós temos visto Conversamos com ele Ouça o que a Bíblia diz Mas também nesses Eles não creram Você está pronto Para uma revelação Como esta? Encontre Encontre Um discípulo Um discípulo Um seguidor de Jesus Um seguidor de Jesus Encontre Um Um Que acreditou Agora ouça Agora ouça Isso É o que Deus Tinha que trabalhar Com eles Estão sentados Estão sentados Naquele mesmo capítulo Eles estavam comendo e bebendo E de repente De repente Pelas portas fechadas Vem Jesus Com seu corpo ressurreto E a primeira coisa E a primeira coisa Que ele faz Ele os repreende Por causa da falta De crença Nos seus corações Enturecidos Vocês estão prontos Para isso? Eu não sei Eu não sei Se vocês estão Não creio Vocês estão prontos Para isso? Prontos? 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 Ele se vira E com o próximo Aço Ele diz Lá a eles E prega o evangelho A toda criatura Oh meu Deus Oh meu Deus Stand on your feet Put your hands up Put your hands up Close your eyes Feche seus olhos Talk to God Fale com Deus Talk to God Fale com Deus Fale com Deus Fale com Deus Fale com Deus Este momento Deus pode te usar Se Deus usou aqueles homens do passado Ele vai usar a sua vida Não está encerrado contigo Você tem valor para Deus Você tem dito que você não presta Que você não serve Deus vai te usar Deus quer usar a tua vida Deus quer usar a tua vida Deus quer usar a tua vida Oh meu Deus Oh meu Deus 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 Jesus 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 Ele não depende On what they possess O que eles possuíam Ele disse E esses sinais seguirão Vocês vão expulsar demônios Vocês falarão novas línguas Eu vou te dar poder Sobre todos os poderes do inimigo No meu nome No meu nome Ele está te dando o que você precisa O poder do Espírito Santo The name that's above every name The name that's above every name The spirit of Elijah The power of the Holy Ghost In Jesus name Look at Brother Srila Very quickly I want every pastor In this place That wants God to use you Que quer que Deus use a sua vida I want you to get out of your seat Eu quero que você saia do seu lugar Run Corra To the front Para a frente In Jesus name Em nome de Jesus And while they come Enquanto eles vêm I want you that are standing In the audience Stretch your hands out Stretch your hands out Estenda a sua mão I don't want anybody Speaking English Eu não quero ninguém Falando aqui I don't want anybody Speaking Portuguese Ninguém falando português Ou inglês I want you to speak With the prayer language Of the Holy Ghost Eu quero que você fale Em línguas estranhas Receive your anointing Receba a sua moção Sacababa Deba-xerion-de-brô Sandalaba Deba-xerion-de-brô 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 Abra sua boca agora E glorifique 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 É a unção de Deus Está aqui Essa é a sua noite É a sua noite A noite de destino Essa é a sua noite A noite de destino Para a sua vida Receba um são Receba essa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos falando em línguas estranhas Este momento Receba um são Receba um toque Do Espírito Santo de Deus Receba um toque Do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba o Espírito de Elias O Espírito de Elias Para o milagres Supernatural Supernatural Em Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba o milagres Receba o milagres Que está neste lugar Que está neste lugar Esta é a sua noite De destino Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba esta noite Poder Poder Ao são Sem nem Sim Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Receba o são E o poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Receba o poder Ao são O Espírito de Elias O Espírito de Elias O Espírito de Elias Receba em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Receba nesta noite Oh Espírito Santo De Deus Este lugar Está em fogo Eu gostaria de ter lugar Eu gostaria de ter lugar Para colocar todos Aqui na plataforma Mas este lugar É muito pequeno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Put your hands together Coloque a mão Na mão do seu irmão Segue na mão Pastores Put your hands together Pastores Segure a mão Dos outros Everybody In the audience Put your hands together Put your hands together Segure a mão Do seu vizinho Stretch them In the air Stretch them In the air Stretch them In the air Oh My God My God My God My God My God My God Jesus Jesus You said You have never Used my name Now I go to my father Use my name Use my name Use my name Whatever you ask O que você pedirá O que você pedirá O Pai No meu nome Ele dará a você Receive o poder Receive o anointing Agora Abora!